Fala pessoal, tô gravando esse vídeo num dia muito especial, dia 28 de dezembro, o dia em que o grande mestre mais simpático, mais bonito, poderia dizer o mais humilde do Brasil faz aniversário. Então, deixo aqui os meus parabéns pra ele. E esse vídeo, então, vai em homenagem a esse grande mestre, entendeu? E nesse vídeo eu vou mostrar pra você quem tá na minha posição número 4 na lista dos melhores enxadristas de todos os tempos. E, enfim, você já deve ter uma leve desconfiança de quem seja esse jogador. Vamos lá, vou dar um palpite, quer dizer, vou dar uma dica infalível agora, tá certo? É um grande mestre de um estilo profilático, é um grande mestre, um campeão mundial que ficou com o título por 10 anos e é o único campeão mundial com o qual eu já tomei caipirinha, certo? Acho que agora ficou fácil, não sei qual dessas três dicas é a mais fácil, mas eis que nós temos aqui ele, Anatoly Karpov, na minha posição número 4. Como sempre, isso aí vai ter amor e ódio em relação a esse posicionamento do Karpov. Então, o Karpov é, se não o maior, ou provavelmente está entre os três maiores ganhadores de torneios da história, provavelmente ele ainda é o maior ganhador de torneios da história. E muitos vão se perguntar por que ele não está ainda mais na frente, está em uma posição no pódio, mas é difícil você escolher os três melhores, né? Sempre tem que deixar alguém de fora. E na minha lista, então, o Karpov está nessa posição número 4. É um jogador extraordinário, é assim... As partidas do Karpov são como joias raras, entendeu? Como pinturas de grandes pintores, você tem que... Para você conseguir entender de verdade o que está acontecendo nas partidas do Karpov, você tem que ter um entendimento um pouco mais refinado do xadrez, porque as partidas dele não são de grandes sacrifícios, esse tipo de coisa, mas elas têm pequenas belezas, tá certo? Que se você entender o que ele estava querendo fazer, você vai ver a preciosidade que são essas partidas. E, na minha opinião, elas são mais bonitas do que partidas que têm sacrifícios, porque realmente é difícil de você entender. São várias as partidas do Karpov que ele ganha, e você não sabe nem por que ele ganhou. Você fica procurando onde que o adversário dele errou, certo? E o Karpov, como eu disse, eu tive a oportunidade já de tomar umas caipirinhas com ele, conversei demais com o Karpov em mais de uma ocasião, joguei blitz com o Karpov, enfim, é uma figura fantástica, super simpático. Apresentei o Karpov, levei o Karpov até o Hotel Nacional, maravilhoso, moderno, belíssimo Hotel Nacional em Americana. Não sei como se encontra esse hotel no momento, entendeu? Mas eu levei o Karpov lá quando ele esteve aqui no Brasil, tomamos essas caipirinhas, enfim, o Karpov fala de tudo, é uma máquina de falar, ambulante, assim, ele realmente tem opinião sobre tudo, ele te explica por que que o preço do petróleo tá variando, onde ele tem investimentos, por que que não sei quem era melhor do que não sei quem, conta coisas assim, por exemplo, conta que o Botivinique não gostava de jogar blitz porque todo mundo ganhava de blitz no Botivinique, ele não tem papas na língua, ele vai te falando de todo mundo, certo? Olha que espaço que era preguiçoso, que isso, que aquilo, te conta as histórias, mas ele não tem papas na língua, extremamente divertido, é um cara, pra vocês terem uma ideia, o Karpov, uma pequena anedota antes da gente partir pra partida, eu prometo, tem um grande mestre, muito amigo meu, que trabalhou com o Karpov, na época áurea do Karpov, década de 80, e uma das coisas que ele me conta é que o Karpov é extremamente mão de vaca, entendeu? E o Karpov tinha um analista chamado Zaitsev, não, o Zaitsev tinha um mais recentemente que era o Podgaets, e o Podgaets gostava de tomar umas, diz a lenda, pelo menos ou diz esse meu amigo, que o Karpov, quando ele chegava nos hotéis, ele mandava trancar o frigobar do Podgaets, entendeu? Pra ele não atacar, mas a avareza, digamos assim, do Karpov é histórica, e eu já presenciei muitas dessas, muitas histórias engraçadas, de ele contando dinheiro, esse tipo de coisa, mas vamos deixar essa pra uma outra oportunidade, vamos falar também das coisas boas aí do Karpov, e como eu disse, ele é um grande ganhador de torneios, e um xadrez profilático, e muitas vezes enigmático, e à medida que o tempo vai passando, certo? Eu já, hoje, estou fazendo 41 anos, e você, pelo menos no meu caso, talvez isso aconteça com mais pessoas, você cada vez mais vai olhando pro passado e se lembrando das coisas que marcaram você, sejam as pessoas que você conheceu, as viagens que você fez, os livros que você leu, e tem uma partida em especial do Karpov que me marcou demais, foi como eu ver uma iluminação, assim, sabe? Vai ser meio piegas, exagero, mas é quase de, quando eu vi essa partida, eu finalmente entendi pelos comentários do livro que eu estava lendo, quase vieram lágrimas nos meus olhos, assim, porque é uma coisa, parece de outro planeta, foi uma iluminação. Essa partida, ela está em um dos livros do Dvoretsky, é essa partida contra o Yusupov, jogada em 1983, e o Dvoretsky e o Yusupov, bom, todo esse pessoal, eles admiram tanto o Karpov que o Dvoretsky foi um rival, assim, histórico do Yusupov, né? Na mesma época, o Yusupov é mais jovem, eles chegaram a jogar semifinal em torneios de candidatos, por exemplo, o Karpov ganhou do Yusupov, enfim, mas eles publicam no livro do Dvoretsky essa partida com, assim, elogios tremendos ao jogo do Karpov, e a gente vai tentar entender por quê. Vamos lá, então. Grande Karpov. Então, eles jogaram aqui, ó, variante defesa Rui Lopes, abertura Rui Lopes, a variante principal aqui, até esse momento, e agora, o Yusupov, ele joga a variante aberta da abertura Rui Lopes. É bom, nesse livro do Dvoretsky, eu não vou saber dizer exatamente qual dos livros, mesmo porque esses livros foram relançados com outros títulos, né? Então, não são os mesmos livros que eu li quando eu era criança, criança, adolescente, né? Também não sou tão velho assim. Mas, e aí, o Yusupov fala algumas coisas muito interessantes, né? Ele fala o seguinte, que todas as aberturas que ele jogava, ele tinha que ter pelo menos uma ideia da cabeça dele. Ele jogava muito francesa e E4 e E5, eram as principais variantes do repertório dele. Ele fala, eu não jogava nenhuma abertura que eu não tivesse pelo menos uma ideia para eu tentar, assim, uma ideia da minha própria cabeça. E essa aqui, ele fala disso quando ele analisa essa partida com o Karpov. Essa partida é analisada pelo próprio Yusupov no livro. Então, aqui, variante principal dessa defesa aberta da Rui Lopes. Para quem não sabe, outro grande fã da variante aberta da Rui Lopes foi o Koshinoy. E o Koshinoy jogou essa variante em várias ocasiões contra o Karpov, especialmente no match deles de 1981. Acho que foi em 1981. Match pelo título mundial. E, bom, o Karpov estava muito bem preparado, óbvio, contra essa variante. Ele joga C3 aqui. É uma das variantes aí. Atualmente, a ordem de lança principal, acredito que seja o cavalo de BD2 aqui. Mas o Karpov joga C3. Bispo C5. Cavalo de BD2. Rock. Tudo isso aqui, bem teórico. Bispo C2. Essa é uma posição importante. Sal, só mais uma curiosidade aqui que me ocorreu antes da gente continuar nessa posição. Essa é uma posição, na verdade, já foi discutida muito na história do xadrez. Um dos lances que as pretas podem jogar aqui é Cavalo Tame F2. Tem bastante teoria nessa posição. Eu estive vendo até mesmo recentemente jogar algumas partidas assim. Isso aí é estudado já de muito tempo. Mas nessa partida, o Wilson Pov não jogou isso. sobre o estilo do Karpov, eu costumo dizer que ele é um espelho do Capablanca, assim como o Kasparov foi um espelho do Alequim. Então, são rivalidades que, de certa maneira, continuaram assim nessa loucura do tempo. Foram transportadas, parece. E assim como o Capablanca, o Karpov era um jogador com um feeling muito natural para o jogo. Era um jogador intuitivo. ele sabia onde colocar as peças. E também, como é normal com esse tipo de jogador, e o Petrocian, por exemplo, era assim também, eles eram monstros no blitz. A habilidade do Karpov jogando partidas blitz é lendária. Por exemplo, o Karpov certamente batia no Botivinic, por isso que ele deve falar que o Botivinic não gostava de jogar blitz porque todo mundo batia nele. E tem jogadores, por exemplo, o Ivan Chu que certa vez jogou um match com o Karpov que diz a lenda que ele terminou batendo a cabeça na parede de tão bravo que ele ficou com o resultado no match. E vários jogadores que jogaram o Karpov no auge dizem que ele era um animal jogando blitz que não tinha para ninguém. Que ele era muito forte. Bom, eu tive a experiência de jogar uma tarde inteira com o Karpov e o Blitz em 2006 quando ele esteve no Brasil. Ele esteve nos últimos dias do Campeonato Brasileiro que foi disputado em Guarulhos e aí um belo dia ele me chamou e primeiro ele queria estudar algumas variantes mas logo depois você via que ele já não tinha muita paciência para ficar estudando ele queria tá bom vamos jogar blitz vamos ficar jogando essas posições blitz aí fica uma tarde inteira com um resultado não muito honroso para mim devo dizer mesmo já um pouco mais velho o Karpov ainda tinha uma habilidade fenomenal para jogar blitz bom voltando aqui para a partida o Yusuf joga bispo F5 aqui nessa posição também bastante teórico eles estavam seguindo aqui uma teoria conhecida na época né cavalo B3 bispo G6 tudo teórico ainda bispo Toma Pion Toma e agora A5 bispo E3 e A4 na verdade pelo que o Yusuf Pog escreve no livro ele tinha analisado uma partida do Korchnoi que tinha sido jogada um ano antes e ele tinha analisado bastante essa partida seguiu aqui cavalo D2 aí em 2006 o Magnus Kalsen jogou de brancas essa posição contra o Frecine que o Sinar é um treinador um dos treinadores do Kalsen salvo engano até hoje e aí o Frecine jogou F6 nessa partida mas eu acho uma partida rápida também teve uma partida recente uma partida de 2020 entre o Nepomniate e o Ivanchuk que seguiu esse caminho mas o Yusuf Pog jogou A3 seguindo a partida Ribna Korchnoi cavalo toma E4 A toma B2 torre B1 bispo toma E4 2 toma B2 tudo isso seguindo ainda Ribna Korchnoi toma D7 bispo D3 troca troca e agora nessa partida o Korchnoi jogou B4 então aqui o Yusuf Pog muda e joga torre de FB8 certo a partir daqui chega o momento tudo bem eles estavam jogando mais ou menos a preparação deles vamos supor eu não sei mas vamos supor que o Karpov tenha saído da preparação agora porque é o primeiro lance novo assim acredito para a época e agora ele tem que pensar que lance eu vou jogar nessa posição você pode fazer esse exercício também pode pausar o vídeo e se perguntar que lance eu faria se eu tivesse jogando nessa posição e bom dessa experiência jogando contra esses blitz contra o Karpov analisando com ele tendo esse contato com ele essa grande honra na verdade que eu tive eu pude perceber um pouco mais de algo que eu já tinha lido e que sempre foi lendário nele que era essa ideia de profilaxia que é evitar primeiro o que seu adversário quer fazer e só depois pensar nele então isso é algo que é natural para ele é incrível realmente então várias posições que a gente estava analisando e ele falava assim tudo bem eu não tenho grande coisa nessa posição mas e você você tem o que? tá? eu já repeti isso aqui inúmeras vezes no canal também até é irritante né? lá pela vigésima vez que eu ouvi isso já estava começando a ficar irritado com ele não fosse um jogador da estatura do Karpov eu poderia até falar não, muda o disco sei lá né? algo que obviamente jamais me atreveria a fazer contra falando isso para o Karpov mas aqui você já pode perceber por exemplo jogadores mais não diria egocêntrico seria uma palavra forte mas jogadores que pensam primeiro em si e depois nos outros que significam sei lá 99.9% da humanidade a primeira coisa que pensaria aqui é jogar F4 tá? você observa a estrutura de peões você vê vou avançar esses peõezinhos aqui F4 F5 e vou dar mate aliás é um lance perfeitamente razoável isso aqui tá? nem sempre no xadrez existe apenas uma forma de você jogar tá? o que existe às vezes um lance ou dois lances que são equivalentes digamos dois planos que são equivalentes um determinado jogador joga de um jeito e um jogador tão forte quanto mas de um outro estilo joga de outro jeito por exemplo esse é um lance que o Kasparov poderia tranquilamente fazer mas o Karpov ele sempre a primeira coisa que ele se pergunta é o que o meu adversário quer fazer e o que que o Yusupa queria fazer o Yusupa queria passar o cavalo pra C4 esse é o sonho do Yusupa essa partida inteira e que ele nunca vai conseguir concretizar ele queria passar esse cavalo a partida segue F5 por exemplo cavalo C4 e torre B3 e aqui tem várias complicações o branco pode sacrificar esse peão aqui e tentar atacar por exemplo torre toma 2 e bispo G5 tentar criar um ataque de mate ou as pretas poderiam jogar cavalo toma E3 dama toma e tomar agora também as brancas tem várias opções aqui com dama e torre passando imagina o Nesmer de brancas ele certamente escolheria essa forma de jogar tentar dar um algum Matias por aqui o Petrocian já que eu falei do Petrocian nesse vídeo certamente jogaria um F6 aqui de pretas primeiro já passou o cavalo enfim segue o baile segue a complicação mas o Karpov ele sempre queria evitar ele não queria deixar o adversário feliz entendeu de jeito nenhum então é impressionante nessa partida como ele vai evitar durante vários lances seguidos essa manobra das pretas então essa é a parte legal dessa partida da parte brilhante ele joga torre de FB1 então esse lance ataca o peão de B5 quer dizer se o preto jogar cavalo A5 pode até ser mas você vai perder um peãozinho gordo aqui depois de torre tomar B5 então o Yusuf joga B4 no momento no momento o lance o lance cavalo A5 não pode ser feito porque o peão de B4 está caindo então o que um jogador da estirpe do Karpov vai fazer aqui um lance bem Karpoviano um lance que o Kramnik chamava de lance do banheiro que você faz não se compromete dá tempo de você ir no banheiro mas é um típico lance Karpoviano ele se pergunta o que meu adversário quer fazer nada em especial no momento joga um H3 dá um A esse lance pode servir para dar suporte para o avanço da maioria G2, G4 F4, etc mas por enquanto está só dando A as pretas poderiam fazer muitas coisas também bom nesse livro do Yusuf ele analisa com minúcias os detalhes do que ele poderia ter melhorado mas ele falou o Karpov jogou H3 não vi necessidade de fazer alguma coisa também quis dar um A para o meu rei jogou H6 tipo passou a bola e aí o Karpov nessa posição bom de novo poderia pensar em um lance como F4 aqui certamente muitos jogadores pensaram em algo assim mas tem Torre A3 vindo entendeu ele não quis aqui se complicar ele faz ele joga de um xadrez muito mais sutil que esse Torre C1 ele manda aqui e aí você poderia estar se perguntando mas espera lá ele não agora ele não deixa as pretas jogarem Cavalo A5 e aí eu vou dizer para você calma Karpov Veloz aqui é Karpov jogando entendeu não é Zé do Buxão então ele tem alguma coisa planejada contra isso tá Zé não é como torcedor do moto que vai deixar você passar o cavalo para C4 e fazer tudo que você quer a gente está falando de um campeão mundial né então a ideia dele agora seria essa Dama B1 olha a profundidade quer dizer o cara ser profilático o cara ser prático esse tipo não significa que ele não calcule tá então a ideia dele era jogar Dama B1 deixa um comentário também que eu nunca me esqueci do livro do Divoretsky e o Supog Cavalo C4 para trazer o cavalo aqui agora ele toma em B4 Toei toma dá uma toma e digamos Toei tomar 2 parece que recuperou e o cavalo está aí em C4 mas aí se você fizer isso você vai levar o famoso Dibri Ronaldinho checoso aqui vem pra cá e checoso aqui e você vai ter uma desagradável surpresa quer dizer agora não tão surpresa assim depois desse cheque B1 talvez a surpresa seja mais aqui com essa voltinha de Dama e essa torre vai pra Cucu e aqui também não dá pra fazer nada melhor porque se você tomar em E3 e tomar aqui o peão de C7 vai cair aqui né então você também vai ficar sofrendo Dama B8 Dama C7 não sei alguma coisa do gênero né ah não dá uma B8 e dá uma B1 do mesmo jeito não sou lerdo às vezes aqui ganha torre do mesmo jeito não faz muita diferença não ter esse cavalo aqui aparentemente bom então o que é que o Supovi faz ele joga torre B6 super lógico defende o cavalo aqui solidifica a posição do cavalo e se prepara pra fazer torre de AB8 seguido de cavalo A5 e finalmente passar esse Pocotó pra C4 que era o sonho dele aliás ele pode estar ameaçando isso agora cavalo A5 porque se Dama B1 eu defendo aqui o que é que o chato do Karpov faz? calma veloz se cavalo A5 toma aqui em B4 você pode até fazer certamente é algo que dá até pra analisar assim entrega esse peão e bota o cavalo mas jogar com o peão ao menos contra o Karpov não deve ser das coisas mais agradáveis mas era até algo a se considerar mas o Yusupov não quis então ele joga torre de AB8 se preparou pra passar o cavalo pra C4 mas aí vem o lance calma veloz de novo torre C5 evita o cavalo A5 aqui ele já começa a ficar irritado e é legal porque o Yusupov narra isso lá no livro que ele uma hora ele começou a se sentir frustrado sabe nunca conseguia fazer meu plano ele foi ficando impaciente nervoso já irritado até que ele comete um erro e olha o que vai acontecer ele não pode jogar cavalo A5 aí o que ele faz um lance aparentemente ultra malandro cavalo D8 essa aqui é demais ele joga cavalo D8 vou fazer um lance qualquer pras brancas só pra ilustrar a ideia a ideia dele é jogar cavalo P7 tira essa torre daqui de C5 e agora finalmente ele passa esse maldito Pocotó pra cada C4 mas aí o que acontece aqui esse lance do Karpov nessa posição é uma coisa assim caramba esse é um lance de levar as lágrimas quase por isso que eu falo assim uma partida de sacrifício do tal do Nesmer do Kasparov do Alequini são legais demais assim você vê é uma beleza mas pra mim se você perguntar que tipo de partida eu considero mais bonita são essas partidas do Karpov porque você não olha elas e entende você tem que olhar pensar refletir até que finalmente você entende porque diabos ele fez um determinado lance olha o lance que ele faz agora profilático ele volta a torre antes dela ser ameaçada essa é uma profilaxia clássica voltar uma peça antes dela ser ameaçada mas pra C2 por que que o Karpov botou essa torre em C2 bom se cavalo B7 agora eu posso tomar o pião em B4 porque minha torre não tá mais atacada mas o que que o Karpov fez ele depois de torre C2 voltou o cavalo pra C6 ameaçando agora cavalo A5 e botar o cavalo em C4 e agora o que que o Karpov fez olha a delicadeza disso aqui botou a dama atrás da torre de novo não tem o cavalo A5 porque agora o pião de C7 tá fica atacado aí o que que o Karpov faz defende esse pião ameaçou de novo o cavalo A5 e o que o Karpov faz pá torre C5 evita o cavalo A5 agora não tem torre B5 porque o cavalo tá caindo e agora já não tem nenhum jeito muito claro de como as pretas vão jogar certo observe como isso é refinado como isso é sutil e outra você bota na engine essa posição a engine continua dizendo que tá mais ou menos igualada certo você não entende uma partida dessa simplesmente botando na engine você tem que saber realmente essa batalha que tava sendo travada entre esse cavalo e essa torre mais ou menos isso né o cavalo querendo passar e a torre evitando a passagem do cavalo essa é a beleza da partida a posição ainda continua equilibrada segundo a máquina mas esse conceito que a máquina não te dá que é como você faz a vida do seu adversário mais difícil ele jogou o cavalo A7 agora e aí de novo o Karpov olha pra posição bom não tem nada muito especial que ele possa tá querendo fazer aqui o Karpov faz um lance bem Karpoviano bota o rei aqui certo dá uma melhoradinha no rei e vê o que que acontece e como eu disse a máquina disse que a posição tá equilibrada as pretas tem vários lances aqui possíveis torre B5 pra trocar um par de torres apesar de que esse peão de B4 pode ficar um pouco débil mas é possível ou torre A7 ou torre A6 passando uma torre pra coluna A ele tinha que esquecer de mexer com esse cavalo aqui e o Supov não conseguiu fazer isso e aqui ele diz que ele se sentia já extremamente frustrado nessa posição porque ele queria porque queria passar esse cavalo pra C4 e normalmente quando você tá nesse tipo de estado mental você comete um erro e ele joga o cavalo F5 e é um erro até infantil agora que só pode ser explicado por essa frustração o Karpov manda torre de BC2 e agora ele não tem como defender o peão de C porque ele não tem C6 aqui pra defender o peão que seria possível com o cavalo em A7 e agora ele perde um peão a partida segue aqui ainda tem ainda muito jogo mas já bem difícil a posição então então e dá uma B5 agora a gente vai ver o Karpov por ser um jogador profilático não significa que ele era um jogador jogador medroso ele fazia jogadas que tinha que fazer como por exemplo aqui G4 ataca esse cavalo tirar esse cavalo chato daí e se o cavalo toma E3 posso dar um check primeiro e dama toma E3 tá bem sólido aqui com esse peão de F pode disparar a torre volta pra C2 se precisar ele vai ganhar em vez disso o Yusufa joga aqui cavalo H4 aqui é o único erro do Karpov nessa partida tá ele poderia ter jogado mais preciso aqui o lance mais poderoso nessa posição é dama C5 e a ideia dessa jogada é bom oferece troca de damas e trocar tá condenado e se passa a dama pra cá tentando temas de mate eu posso simplesmente capturar em D5 e tá tudo defendido certo mas o Karpov aqui ele joga em vez disso 2 C8 Rê H7 fica com a dama aqui em D1 controlando tudo se não foi tão eficiente ainda que as brancas tenham uma grande vantagem aqui o computador diz que as pretas deveriam jogar dama D7 nessa posição por exemplo dama C2 tentar alguma complicação desse gênero tentar abrir o jogo aí no flanco rei ainda tá bem inferior mas é a melhor chance ao invés disso o Karpov joga dama C6 ataca a torre ataca o peão então ele tem que voltar e agora ele manda F5 e aqui segue também um outro lance elogiadíssimo aí no livro do Dvoretsky e o Supov que o o o Supov foi interessante esse dama C6 dele porque ele tá querendo abrir o jogo e se joga a Etama F6 agora essa dama que tava em A6 volta pro jogo aqui né e tenta algum tipo de ataque então mas em vez disso aí como eu disse o Karpov calculava e calculava muito tá não é à toa que ele nos matches históricos que ele jogou com o Kasparov tem partidas assim maravilhosas especialmente na Rui Lopes que ele jogava muito que era o Kasparov botando peça pra atacar e o Karpov defendendo você só segura o ataque do Kasparov calculando muito então o Karpov sabia calcular muito bem então ele não teve medo de jogar aqui Rei G3 ataca o cavalo que não tem defesa mas a ideia era FG4 e Rei Toma H4 e criar algum tema de match aqui mas não tem nenhum tema em especial por exemplo se G3 simplesmente eu tomo porque a dama não tem cheque em vez disso ele joga G Toma H3 e o Karpov aqui cirúrgico F4 traz a torre pra defesa Dama E6 Dama H5 traz a dama pro jogo Dama E7 cheque Re H3 Dama F7 a última malandragem ameaçando torre G3 e agora o Karpov termina essa partida que na minha opinião é uma obra-prima certo? com um toque de classe com uma manobra profilática nível básico pra encerrar porque o que as pretas querem? jogar torre G3 aproveitando aqui o raio-x na dama então ele tem que jogar de um jeito preciso porque se rei H4 joga o dama E7 cheque então como que as brancas defendem isso? e aí vem um lance elegante aqui muito elegante torre H2 finíssimo com a ideia de se torre G3 cheque rei tomar G3 defendendo a dama e agora é fatal porque eu tome ação da F5 dama D7 F5 e finalmente Wilson Pog abandonou bom essa partida é uma das minhas prediletas também como eu disse porque ela marcou os meus estudos no xadrez lembro assim até hoje do momento que eu sentei pra estudar essa partida no livro do Dvoretsky e o efeito que teve o entendimento dessa batalha profilática em mim então é uma das minhas partidas prediletas apesar de nada muito espetacular ter acontecido a não ser essa batalha contra o cavalo passando pra C4 e o Karpov então cheguei a pensar em colocar ele até no número 1 da lista afinal de todos esses jogadores o único que eu já ganhei uma partida foi o Karpov tudo bem foi uma partida rápida mas até para o ímpar eu estaria contando se eu tivesse ganho mas a verdade é que eu acho que a posição de número 4 ela tá bem colocada aí pro Karpov e é um dos meus enxadristas prediletos e se você acha que o Karpov o estilo do Karpov não era assim de combinações e que por isso você não gosta eu vou dizer estude mais a fundo tente entender porque essas manobras do Karpov podem ser mais bonitas do que uma simples combinação então é isso e espero que você tenha gostado do conteúdo como sempre deixe o seu like se inscreva no canal e em breve eu vou para o pódio dessa lista de melhores de todos os tempos com o número 3 um grande abraço e até a próxima valeu